Como é que é pessoal? Aqui fala o Joker Alex e vamos voltar para mais um gameplay do Watch Dogs para PS4. E eu fiquei de fugir à polícia. Não sei como. Estou desculpar, de resculpar! Estou desculpar! Desculpar! Eu estou desculpar! Estou desculpar! Tchau! E levar Vou subir para ali Vou tentar dar grande na corrida Ou então vou tentar ir por dentro Dá? Não dá Não dá nada E os gajos estão a entrar todos É claro, a área é claro, vamos lá É claro, vamos lá É claro, vamos lá É claro, vamos ver outra área Caralho Caralho Vou morrer, que isto está a uma baixa reputação Não Eu estou assim, estou bem certo Eu estou bem Eu gostaria de fazer isso. 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 E a fuga bem sucedida. Identidade é segura. Agora, os atacadores. Eu quero a responsável. Damien brancou sobre um segundo hacker. Algo mais. Algo mais dentro da Merlon. Preciso descobrir o que Damien sabe. De fora do que Damien brancou. Acabou. O que é isso? Isto é lá a proteção. Troveu! Habilidades. É a condição que isto é condição uma merda. Não, não precisa nada. Não precisa nada. Já está Vem ali uns pontos do play Você encontrou algo novo Ah... Intrigo, não é? Vá, vamos conversar e eu explico Dê-me, então eu vou conversar Oh, não Minha informação, minhas regras Além disso, nós precisamos para a última vez Eu estou muito animado Vá, vamos lá Atoms & Wabash 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 Então, caralho que ia sair daqui Atira-te O que é isso? Sim. É isso? É isso? Hum... Viergem rápido. Para aqui. Ok. O que é isso? 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 Eu não sei. Eles escutaram ele fora da construção. Ele não está permitindo falar com ninguém. Mas por que? Não se joga inocente comigo. O que é isso? Alguém disse o que ele estava fazendo. Eu sinto que não era eu. Hum... É difícil, cara. Guito. Seiscentos e oitenta. É. Por que não aguento a minha... Guito. Guito. Seiscentos e oitenta. Estão tão inconsciente. Eu preciso fazer isso rápido. O orgulho da Damien é o seu lugar ruim. Apenas... Apenas... Apenas para ver o que ele sabe. Apenas para ele. Ele é demais. É demais. Oi? Ah, estava a ver. Onde está você? Eu não acho que você vai gostar de minha resposta. Você sabe o que? Desculpe. Eu não preciso o que você tem. Você trouxe nada mas problemas. Estamos terminando conversando. Oh, muito tarde, Aiden. Você não vai acreditar onde eu estou. Não importa. Eu enviarei o vídeo. Find a TV. E veja uma olhada. Isso é a casa de Nicky. O que você está fazendo? Você deveria se acelerar, meu garoto. A sua irmã bonita precisa-te. Damien! Damien, o que você está fazendo? Está bem! Está bem longe. O que você está falando? Estou fedido! Eu estou esperando. Eu sei. Não sei. Ou seja. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu sei. O que você está fazendo? É que eu vou lá chegar. Ele me jogou, aquele filho me jogou e eu deixei ele! O que ele está fazendo? Não, você não os atingirá. Eu os matarei se ele atingirá. Não, ele tem que saber. Não, ele está tentando me atingir lá. Ele quer que eu trabalhe com eles. Findar os cara que nos atingiu? F*** isso. Eu preciso levá-los. Um bom carro. Ei do, qual é a boa nação? É uma donação. É certo, dê-me. Ali é um bom carro. Olha, pita-nete. Ai o carai. Não dá pipa aqui. Não dá. Isto é verdadeiro estúpido. O que é a frente? O que é a frente? Caraca! Ieste pós foi com o caralho Eu veni! Juste me cheguei lá, caras. Eu vim! Não falo, não falo, eu me pedi para o nome de Jesus, eu não sei o que você está falando. Um dos anos atrás, é tão tragico. Onde estão eles? É tão um desastre, tudo isso é tão um desastre. Sabe, a verdadeira tragédia aqui é que alguém como você foi envolvido por tantas coisas fragilis, isso faz-te fragilis. Não, não é como funciona. Não quer responder. Sim? Nicky, onde você está? Nicky! Descubra e pense. Você se torna e ela está morta. Esse não é como eu queria. Mas isso é onde nós estamos. Se você ouviria para mim, coisas seriam diferentes. Só me diga onde eles estão. Onde eles estão? É só o Nicky. Esse pequeno garoto. Eu não sei onde ele está. Isso é o que vai acontecer. Ele vai ser uma ferramenta. Eu disse que havia outro hacker. Isso vai levar você para o seu computador. Entendeu? E você vai descobrir quem pediu a nós. O que você realmente quer? Você perdeu seu direito para me perguntar. Eu quero aquele computador. É tudo que você precisa saber. E é o preço para o Nicky. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Nicky? O que é isso? Onde está o Jack? O Damien não tem ele. Espero que ele tenha o seu computador. Onde está. Onde está? Ele está na L. O que é isso? O que é isso? Alguém está depois dele. Eu não posso risco a Damien pegando o Jack. Eu preciso de ele segredir. Vamos lá. Eu posso fazer isso. Eu pegarei o Jack e depois... Nicky. Fiz mal. Ele tem o Nicky. O que é isso? Eu não posso atender no tempo. Você não tem o tempo, mas não é? Ok, drame o traque. Get Jackson moving and away from these guys. Check every car. Kids here somewhere. Alright, that's about me time. You can make the next station. Hold on kiddo. Train's leaving!